Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um react E saiu, proteja a comemoração, animação da Fera Lunar de 2021 Todo ano tem a Fera Lunar e esse ano agora a gente vai ver qual que é Então se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal e bora pra este vídeo Beleza É N? Nossa, é N Ah, ali está, rapaz Pra quem não sabe, esse ano hoje, esse ano não é o ano do boi, eu acho É o ano do boi Ele tem que ser o Alistar, rapaz Muito legal O Alistar fica muito foda Da hora O ano dos gados, né? Ah, todo mundo com o chifrezinho de boi Isso é a N mesmo, velho? Nossa Esse aqui é o Guinan? Não, não é o Guinan Ele engoliu Nossa E é o Guinan, rapaz Mas sim, eu acho que é o Guinan, né? É o Piquinho, ficou gigante Olha, ele está Ah, vamos juntos Beleza Beleza E Fior Darius Jarvan Rolou, louco, hein? Bem-vindo de touro É a N, é óbvio Se eu tinha dúvida agora, eu tenho certeza É a N Sempre sei Virou um toro, virou um toro E aí, bem na boca Tem que deixar ela fazer sozinha Ah, o Guinan ficou na hora, velho Olha ele Nossa O ursinho ficou top Ela que vai colocar agora Vai fazer as honras Mas ficou muito com o Fulpander, é isso, velho? Muito foda, né? É o Guinan, velho Eu sempre, sempre, sempre o Guinan Ah, não, velho Muito bom aí Para os mono Ali está, né? Os jogadores de tanque aí Tá aí o nosso ano Que aparentemente Só teve tanque, né? Teve Guinan Teve Jarvan Teve Darius Teve ali está Só teve a N ali Que é o tanque Mas não é tão tanque Mas eu curti pra caramba, velho Tipo Nossa, velho Ficou da hora Assim, no início Eu estava com dúvida Se era a N Ou se era algum personagem secundário Porque às vezes aparece, né? Mas não, não era o personagem secundário Ficou muito da hora Nossa, o Tibers ficou da hora também O Guinan, assim O Guinan eu fiquei tipo É só um bichinho, será? Mas eu tenho certeza que é o Guinan Muito foda Porque eu não olho As prévias de skin, né? Para não tomar spoiler Aí eu gosto de dar umas teorias assim É bom Mas eu curti pra caramba O Darius ficou incrível, velho Que isso? Todo mundo com chifrezinho ali Muito da hora E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram do ano lunar deste ano? A fera lunar deste ano? O Alistar? Que é o boi? Deixa nos comentários Se vocês gostaram Se inscreve no canal Que eu sempre estou trazendo As animações de League of Legends Pra vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui Se inscreve Até a próxima E falou